A gente está falando de uma minoria e que não se sente representada. É necessário que o mundo veja como é o relacionamento, que é como qualquer um, os sentimentos são comuns a qualquer ser humano. Encontro é conversa, é troca, é olhar, é sensação, é reação. Para ressaltar que o que mais importa na vida é o que você sente e não por quem você sente. Claro, a gente tem um monte de avanço e muita coisa já mudou, mas a mulher gay ainda é fetichizada demais, ainda é alvo de muito preconceito. É dizer, oi, eu sei que você existe, eu também existo, eu sei o que você sente, eu também sinto. Você não vai me convidar para entrar? Oito anos. Eu senti a sua falta, amor. Você tinha acabado de decidir ficar em Paris. De repente eu me vi sem você, sem o Zeca, completamente sozinha. Então vai ter um dia? Cada um se esconde no espaço que cabe. Olha, agora eu me sinto representada, olha que bom que eu tenho vocês. As mensagens são lindas, então só que quando você começa a chegar lá longe, é muito louco, cara. E a gente está aqui dando todo o apoio e pelo amor de Deus, vamos fazer isso acontecer. E eu quero ver a segunda, a terceira, a quarta, a quinta cada vez maior e melhor. Muito obrigada. É isso. Tá, então estamos aqui no evento de esconderijo. Yes! Esse evento escondidinha em São Paulo, que está sendo um sucesso, tem um monte de gente bacana. A gente realmente está na parada LGBT e do Rio de Janeiro. A honra que é estar em cima do carro lésbico na parada LGBT. Na primeira temporada, a gente filmou um longa em cinco dias, foram 72 minutos de produto na hora. E agora a gente vai fazer outro longa em oito dias, só que agora com quase 100 minutos. É muita coisa para oito dias. Tem a ver comigo, com a minha vida, com a minha história. E eu acredito em não estar no mundo sozinho. O único jeito de ficar melhor é a gente se olhar e se ajudar. Estamos num momento especialmente sombrio e ruim. Então, se a gente puder se encontrar e fazer alguma coisa, e se há uma coisa que pode ser um antídoto para isso, é a arte. Eu sou um cara negro, favelado e trans. E essa é uma realidade que vocês precisam entender e respeitar. Como teria sido importante para mim, quando jovem, ter visto um seriado que falasse das coisas como elas são, com naturalidade, com a naturalidade que elas merecem ser tratadas. Nada? Não sei lá. O que você está sentindo? Sei lá, Vicente. Dúvida? Quando você decidir que você quer da sua vida, você me propõe. Eu gosto de você. Não, você precisa sair dessa fossa. A Raquel está chato já. Lá vai a bifinha. Não adianta, ele não vai não. Não tem a menor condição de fazer isso num palco de novo. Você acha que alguma mulher vai olhar para mim? Amor é movimento. Não, eu vou fazer. Não, eu vou levar. Não, eu vou levar. Levanta. Mas eu quero te fazer. Eu já sabia. Minha herói, para a Tatiana Fernandes, isso é uma vez. Uma vez eu recebi uma mensagem no meu Instagram de uma menina que ela falou assim Eu não sei se um dia você vai ler essa mensagem. Eu tenho 16 anos, eu sou lésbica, minha família é muito conservadora. Há três anos eu sofro de depressão e ano passado eu tentei suicídio. Eu quero agradecer por você e por esconderijo existirem, porque pela primeira vez eu senti que eu pertencia a algum lugar. Eu quero agradecer por você. Eu quero agradecer por você.